Psega 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 Volvemos, volvemos, nos juntar Nós somos iguais, sei que isto vai dar Não há diferença, cor, doença, nem crença Não há problema se precisar de ajuda Nem que sejas minha pessoa muda Pensei que um dia vais chegar à vitória Com muita glória Se há problema, a solução Confia em mim e dá-me a mão Se há problema, a solução Confia em mim e dá-me a mão Acredita em mim, estou contigo até ao fim E sei que tu estarás aqui para mim Para mim Não importa a cor, doença Pois não é isso que faz a diferença Não importa a tonalidade da pele Com os outros não precisas de ser cruel Não importa se pratico outra religião Confia nelas com o teu coração Coração Se há problema, a solução Confia em mim e dá-me a mão Se há problema, a solução Confia em mim e dá-me a mão Os que gostam de ti demonstram E não tens de achar estranho É complexo e complicado Mas tudo se descobre com este aprendizado Sempre se fala sobre igualdade Seja na aldeia ou cidade E isso é um problema Na nossa sociedade E a igualdade vai-se falar Para toda a eternidade Mas espero que seja para o bem Vamos dar as imaginação E expressar o que temos no coração Diz-se sim e liberdade Se há problema, a solução Confia em mim e dá-me a mão Se há problema, a solução Confia em mim e dá-me a mão Acredita em mim Se há problema, a solução